E aí galera, beleza? Estamos aqui no novo mapa do Miscuitry, o mapa do deserto, e cara, ficou disponível hoje mesmo, dia 4 de 12 de 2019, e olha rapaz o negocinho aqui, olha tá, tá bom hein? Rapaz, mapa do deserto, e eu, nossa eu tô muito rapado, ó, aqui nós temos tarefas, isso aqui é novidade cara, colete dois tete from larger boots, beleza, então ele tá falando pra eu ir nos lugares pra pegar tete agora, tete será que pega daqui agora? Cara, olha, dá pra eu, dá pra eu olhar os cactos, o que será vem do cacto, cara? O que que eu peguei? Peekle Peer, ele dá 5.7% de comida e 3, olha rapaz, caraca, dá bom hein, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom, tá, mas aí você me dá uma tarefa de nos arbustos, ah, acho que tem arbusto ali em cima, Deixa eu dar uma luteada aqui, rapidinha, pra gente ver o que que a gente tem por aqui, né? Então aqui eu já vou pegar, ah, já veio a barata, meu irmão, essas coisas não mudam, velho, essas coisas não mudam, tal, eu vou tentar fazer essa tarefa aqui pra ver o que a gente ganha, airdrop, tá vindo airdrop Ah, o time, cê tá me ouvindo? Caralho, eu tô indo atrás, tô pegando carona com os gringos Cê tá com os gringos? Ai, me atropelaram É, cê vai pegar carona com o gringo, o time, cê tá me tirando Antes eu entrei, ele deu carona e foi entrar e não veio, me atropelou Eita, eu tô, eu tô ouvindo o veículo Ah, o caminhão ali, cara Ah, então é do meu lado que tu tava, velho, esse daí que me matou Sim, o caminhão ali Nossa, achei de escorpião no chão, irmão, eu vou morrer desse jeito Ah, mano, acho que eu morri, viu? Você é de escorpião? Não, os gringos Ai, caramba, então tu nasceu junto comigo? Porra Ó, tô ouvindo Tô ouvindo o caminhão de novo Não, beleza, eu tô no morro aqui, olhando o caminhão Caraca, a gente já nasce na treta Ah, ó, tem um Tem um trator aqui pra nós Cara, o mutante aí, você? Tá, tá indo em mim Tá, eu tô atrás de você pra esquerda Em cima do morro aqui, deitado, só vendo o movimento Ah, eu não consigo te ver daqui Não, eu vou pra cidadezinha Meu irmão do céu, cara Ó, tem um pneu aqui já Ah, mas você vai querer sair de trator, mano Aí não rolou, né, velho? Ô, cara, tem que achar o Fusca, velho Meu, a gente tem que achar arma Eu achei, eu achei o Fusca Eu achei o Fusca Quando eu fui, eu fui entrar nele Parar o carro pra entrar nele Aí tinha dois caras do lado com uma peranda de pistola Isso é louco É, aí esmaguei um Com o carro que eu tava E aí o cara, o outro ficou atirando E aí quando eu fui sair do carro Explodi, matou nós tudo Que merda Caralho Get on the roof Ó, essa casa que dá pra entrar pelo telhado, eu acho, hein Hum Tem, tem Zona 52 Venombrook, Skuglin Caraca, só no... Ah, nossa, agora eu faço uma com os nomes de novo É, tem o Rubul Rubul, uma coisinha A cidade tá bem massa Tem um monte de carro lá Deixa eu ver, meu Mas não sei pra onde que é Meu, eu vou ter que dar uma luteada boa aqui Boa, assim Sai, mutante Vem, eu tô numa casinha aqui, cara Puta, mano Eu posso matar esse mutante, eu acho, hein Eu tô com o cargo de base Eu vim pro posto aqui Ah, beleza Ah, o bicho, ele não para de me seguir, velho Peguei uma corda Olha Achei meu corpo Rapaz, velho Puta Não, 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 não Ei, cara, não, não, não Eu não tenho arma Tem um cara aqui Ah, eu tô vendo, eu tô vendo Que arma será que ele tá? É uma 12, eu achei Eu sei que tem a pistola junto Ah, velhíssimo É PR Oi, mata não, velho Tô pelado Caralho, tem uma 12 E aí, beleza? Oh, tu não viu? Caminhão aí, velho Não roubou o caminhão? Eu cheguei aqui agora E aí, gente? VR, VR, e aí? E aí? E aí? Olha lá, mano Os gringos mataram o meu amigo aqui Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha o meu corpo Olha o meu corpo aqui Vrego Vamos pegar esses gringos aí Olha aqui, dá pra montar Olha aqui, dá pra montar Dá pra montar o caminhãozinho aqui, ó Dá pra montar o caminhãozinho aqui, ó Viado Eu achei que era cenário Eu achei que era cenário Pensei que era cenário também Pô, mas acho que isso aqui Será que são três lugares? Parece ser dois, hein? Caralho, será? Oh, pegamos e fugimos Deixamos ele Não, vou montar Qualquer coisa eu vou em cima A gente monta Vou procurar as paradas É, é Vai ter que achar um fuso Vai ter que achar um fuso A bateria já cheia Bateria já cheia, tá? Tá, vou procurar E vou voltar aqui Cara, pelo amor de Deus, velho O mapa novo do Miss Quinty, mano Aí apareceu um caminhão cheio de gringo Aí apareceu esse BR armado aí Que vai ajudar a gente Caralho, mano Que massa Então Caralho, viu, velho Tiago, vem cá Pô, eu achei uma hunt scope, irmão Nossa, numa escrivaninha Pera aí, calma, tô indo Eita, pô O cara subiu, eu vou só O drop aqui O drop caiu aqui perto, pô É lógico Caiu aqui perto, mano Caralho Os caras do caminhão iam lá Ah não, sai o mutante Cadê o outro BR aqui, mano? Pera aí, velho Tô sangrando, velho Ô BR, você tá aí, mano? Cadê você? Não sei qual que é o nome do cara Eita, porra, tem um brute aqui Nossa, the people Eita, vou tomar Ih, tomei um tapinha do brute Viu, irmão Vem Que Tiago, vem cá Não, vem cá Como, cara? Tem um brute atrás de mim, mano É, não Volta aí, volta Volta aí Não tem como, Altine Eu tô tentando sobreviver, cara O deserto é difícil, mano Pô, tem muito mutante, velho Tá vindo atrás de mim agora Eita, cacete Cara, eu tô na esperança de achar uma arma Tu não achou uma hunt? Não Ah, scope só Nossa, tem um bunkerzinho aqui, ó Pera aí Tem Pera, calma Vamos lá Vamos ver Vai que largaram umas coisas aqui Eu já vou aí, viu, Altine De verdade, mano Desculpa, demora Não, de boa Tem duas coisas que eu quero te mostrar aqui nessa cidade Meu Deus Você não quer mostrar seu pinto, não, né? Entendeu? Eu não Eu quero mostrar o pinto do mapa pra ti Eita, porra Tem pinto Isso aí Sério, velho Os caras são muito zoeira Alguém precisa de... De mala? Meu Deus Sai correndo Precisa de mochila Tem aqui alguém, ó Tem aqui alguém, ó Tô te ouvindo Você tá dentro da loja? Tô em cima Mas é nessa loja aqui Que eu quero ir Não, é na do lado Nem sei mais qual Ai, velho Você tá desse lado aí? Pô, mano Quem é que tá embaixo aqui de... Ah, eu, rapaz Tá, porra Tu que tá aí em cima aí? Eu que tô Não, aqui Eu tô aqui em cima Aí, meu Aqui, ó Tiago Vem cá Peraí, mas é pra descer Ou pra subir, porra? Eu nem sei mais onde que é Eu não sei onde é que você... Eu entrei aqui É uma dessas casas Agora eu não sei qual Meu, eu já tô com a vida baixa O Tini Caramba Mas é muito mutante nesse mapa, velho Deixa eu lembrar onde é que era Eles não me deixam pensar Ai, caralho Fecha Mano, o que que você... Você não deixou o zumbi atrás, né, velho? Ai, caralho Que porra Caralho Que que ele tacou, mano? Garrafa de tequila? Uma garrafa Caralho, velho O zumbi taca tequila agora na gente, mano Ah, não Fui eu, fui eu, fui eu Ah, foi você? Caralho Falei pro outro É do Merico, né, mano? Ah, mano É o mano Cara, o... O mutante taca... Taca... A tequila Já sai uma cobra ali dentro Isso, aqui, aqui Isso, olha aqui Olha aqui Ah, mano Caralho, velho Dá pra treinar a box, velho Ó Ó Caralho, mano Segura essa Direita Direita Ai, 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 ai Cara, o mito Caralho Caralho, que merda Ah, que merda Eita, tem umas parada aqui que eu nem sei mais Ó, o Brutinho me largou, hein É, tá atrás de mim agora Cara, eu vi um negócio aqui, onde é que tá isso agora? Caralho, agora eu que tô com uma garrafa de tequila na mão, mano Porra, a vermelha é aquela ali? Cara, eu vou olhar Deixa eu só ver se tem alguma coisinha pra cá, mano, pra gente olhar Você é louco, velho Aê, Júlio Gamer, que bom que hoje não tem aula, viu Porque saiu a atualização do Miss Quater aí, mapa novo, o bagulho é tenso, mano Você tá maluco? Até a gente achar tudo Ah, achei bateria Bateria tem aqui também Tá bom, desmerece Ó, loja de arma aqui, ó, velho Tem loja de arma Tem, tem loja de arma Caralho, cadê as armas, porra? Ah, bora, eu vou descer aqui, velho Não sei se alguém já foi, mas Fizeram saudão, já não tem mais arma Fizeram saudão, certo Meu Deus Tá, deixa eu ver, a lanterna tá aqui Cara, ó, achei óleo Aham Aham, achei dois itens pro nosso caminhão já, hein Ah, deixa eu ver Altina está de mochila? Sim, sim, senhor Cara, tem um área de treinamento aqui no fundo da loja de armas, velho Tem que foder Tem alvos aqui, aham Caralho, mano, o bagulho tá muito da hora Deixa eu ver, esse daqui é um diner, né É um diner Ó, achei combustível também Estão muito fracos, hein, velho Já achei 300 milhões de coisas Mas tem lá já no caminhão Tem bateria, tem diesel Só não sei se tem diesel Tem o galão, pelo menos Acho que falta Sport Plug e Drive Belt E os pneus, né Ó, achei Eu achei um pneu Achei Drive Belt Dois pneus eu achei Caralho Cara, deixa eu voltar no caminhão ali Cara, a gente tem aqui, ó Uma nova Family Hardware Store Uma academia Uma loja de roupa Vamos vendo, velho Ó, posto de gasolina novo Vamos vendo as lojas Aqui tem o diner Tem uma igreja ali Vamos vendo as fachadas das lojas, né, cara Que é o mais da hora de tudo Ó, barbearia Só que tá fechada, tadinho E esse daqui The People's History Deve ser uma loja de conveniência Onde que você falou que tem loja de arma, cara? Deixa eu ir ali Vindo Pra Sudoeste do leste Ah, sudoeste do leste Beleza Vai? Não, top, não, top, mano Não, não, tô indo Já achei, já, já achei Tô indo pro sudoeste do leste, mano Ah, Lock, Stock, G Ah, você não fez isso, Altinho Cara, só pra ficar um efeito Ah, por isso aqui, ó Black Friday 50% off Caraca Ó, tamo na Black Friday Ah, por isso que não tem nada Isso daqui foi depois que passaram aqui Caraca, tem um negocinho d'água aqui Várias paradas de mira Olha só, mano Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Não, peraí, olha os alvos aqui Ah, mano, os alvos é muito da hora Olha aqui Ah, eu tinha passado por trás Ah, mano, isso daqui é muito da hora Isso daqui é muito da hora, velho Puta aquela merda Aí, ó Pra quem quiser treinar as miras aí, velho O soco também Peraí, mano Peraí, porra que é umas coisas simples Que não tem nada a ver, né, velho Tipo assim, é mais divertido Ó, legal Esse cacto aqui eu consigo pegar coisa, ó Ó, já dá pra ir com o caminhão, tá? E aí Mas a gente tem dois pneus só, mano Tem que procurar um fuca, velho Pequine fuca, mano Mas, mano, eu sei que tem que procurar a fusca, mano Mas a gente tem que achar os brangue-dangue Bora lá É que é seis pneus, né? São seis pneus, velho Seis... Peraí, peraí, Altinho Deixa eu vir aqui no outro pedaço aqui Cadê, velho Vamos lá, vamos lá, Juguinho Me dá as paradas que eu preciso, vai Tô usando de seis... Quatro pneus Quatro pneuzinhos Ó, rapaz Já tem uma mochila aqui Não tem nada Ah, chapéuzão de cowboy, né, mano? De tá no deserto Não dá pra não usar um chapéuzão de cowboy desse, rapaz Ô, Altinho Então, mano Então, vamos lá Eu tô andando por aqui, viu Tipo Procurando esse pneuzão Subi no telhado Rapaz, achei um violão Nem pau Ah, mano Não, já era, velho Cara, a gente tem que fazer uma fogueira no alto Na hora que escurecer E daí tu toca uma serenata Agora acabou, cara Eu não quero mais jogar PVP, velho Eu quero ser violeiro Eu acho que o outro BR vazou daqui Às vezes Essa vida de caminhada A gente vai andando no sol escaldante Opa Achei mais um pneu Dois pneus O meu amor foi embora e me deixou Tiago, já dá pra gente ir Picar mula E eu vou picar mula no meu caminhão Yellow Roast, USA Well, miss you Ah, tá Agora eu tô saindo da cidade A gente tá em Yellow Roast Yellow Roast Ah, meu Deus Achei o quadriciclo, mano Quem é que tá vindo de carro, é tu? Não, não Não sou eu Não sou eu Inimigo, inimigo Inimigo Tá fumando o carro dele Tá fumando Tá fumando É um sedã É um táxi Pega os pneus, mano Pega os pneus Tem um quad aqui Peguei Ah, nossa Não quer ir de caminhão É mais seguro, Tiago Mas caminhão Quatro pneus Não vai ser muito lento, não? Ah, não sei Ah, tá, tá Vamos tentar do caminhão Pararam lá Pararam lá Não, de no caminhão? É Ah, mano Tu tem o resto aí das coisas, não? Não, velho Eu deixei tudo aí Eles tão dando a volta Ô, mutante O carro faz mais barulho Vai nele, pô Tô vendo, tô vendo Tem um carro de polícia chegando Eita, porra Então é outro Já Eu acho que é carro de polícia Se a minha visão não tiver É muito embaçada É Nossa Ai, tem um peladinho aqui Mano, eu vou sair com o caminhão e foda-se Ó, Tini, eu tô atrás da loja de gancho Mano, o caminhão não sai dropar um galão embaixo dele Ih, fudendo Tá preso no galão E aí entrou o peladinho Entrou na carona Puta, que pariu, cara Vamos pegar o quadro e sair vazado, mano Ninguém deve ter arma de jeito Tira o galão embaixo do caminhão aí Vamos ver se o cara tira O cara tá procurando alguma coisa pra me matar, isso, hein Aí Tira aí Eu vou até aí Cadê ele? Ele tá dentro do caminhão? Não, não Ele tá fora Ó, Tini, não vai ralar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O caminhão não anda, velho O caminhão não vai andar, mano Esquece esse caminhão, velho Pega as coisas Peraí, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar as coisas Me ajuda aqui a tirar as coisas Ó, já peguei a bateria Já tem o spark plug Tá Drive belt Peguei um diesel, óleo e dois pneus Só consegui levar esse carro do diesel Mas Você conseguiu levar o diesel? Consegui Vai, 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 vai Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Volta, 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 vai Caramba, ele tá enterrado aí, velho Um burro, mano Tem Nossa senhora Caralho, velho Vem cá, morri Caralho, o burro eu não tinha visto ainda Nossa senhora Lagou Lagou Não precisa falar no jogo, Altini É, eu queria chamar o burro Olha lá, ó Ele tá preso Fugiu Pô, Thiago O burro não tá no Discord Não, o burro sou eu, né, mano Nem com... Venha, vem Não, vamos complementar Vamos, vamos, vamos Tô indo, tô atrás de ti, né Mano, tem muito carro pela felicidade aí Tem muita treta De diesel Vamos lá pegar mais um pneu, hein Rapaz, eu vou mentir pra você não Esse pneuzinho que tava fazendo a falta Olha como que ele fica, pensa Tô vendo Ele vai jogando pro lado, cara Gol, 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 gol O cara ali na frente Vai, 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 vai Altini, vai, vai, vai Cara Tem outro cara vindo Tem outro cara armado lá do outro lado Vai, 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 vai Colocou o pneu? Coloca o pneu, velho Não, não, vai, vai Mas tu tem que sair Ah, então, então Abriu, 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 abriu Vai, mano Eu vou morrer, caralho Vai, 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 vai Vambora e não olha pra trás nunca mais, meu irmão Puta aquela merda Vambora Caraca, esse mapa novo tá da hora, meu irmão Por enquanto a gente só viu esse pedacinho Vamos... sei lá pra onde que eu vou Caraca, eu não conheço nada, nada, nada Que massa Ó, aqui a gente tá passando, tá? Pelo rio Nilo Então a nossa direita é rio Nilo, ok Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Esse mapa do deserto pra mim tá muito legal A noite nele também é muito massa Muito obrigado aí todo mundo que participou da live Principalmente o Altino que ficou a maior parte comigo, né Depois o Marcos apareceu Mas vocês não viram nesse vídeo ainda A live teve umas 4 horas e pouco Então eu vou dividir ela em vídeos de 20, 25 minutos aí Pra não ficar tão cansativo Eu acho que ficou um tempo bacana, meu Olha, tem muita coisa legal A gente achou vários veículos Várias tretas E, meu, espera Espera que agora que a gente tá quase Começa as coisas, as loucuras, meu Então comenta aí o que você achou Sobre... o que você tá achando, né Sobre o novo mapa E, galera, até o próximo vídeo